Galera, aí ó, na beira da Amazônia, que é aqui ó, na beira do Velho Chico aqui, lá da Ilha do Coqueiro, lá do Pernambuco. Nós estamos pescando hoje, mas amarelo, hoje não tá pra peixe não. Hoje tá ruim, ruim, ruim mesmo, e baixo ou demais, e o risco embaixo assim é ruim pra peixe só aqui pra gente. Aí ó, aqui é nas pedras puras aí, dentro da água aí, ó. Não tá vendo hoje em canto nenhum. Hoje nós já tentamos de toda ver a cidade, só pegamos 12 milímetros. Não tem nem como amostrar a vocês, que é tão grande que não dá pra ver na câmera. Hoje é, valeu, hoje tá pra peixe não, tá? Hoje nós já demos esses rios todinhos, do porto de casa já tá uns 6 quilômetros. E não, peixe hoje diz não. Hoje eu tô desse conteúdo aqui, galera, é, amarelo não tá pra peixe hoje. Mas assim mesmo, ó, o Velho Chico é bonito. Nós vem pescar porque vem, mano, porque nós gosta de pescar, e o sol quente. Ó, que brilho do sol. Brincadeira. Não é assim mesmo, não é todo dia aqui. Um dia é da caça, outro dia é de caçadura. Pelo menos eu vou achando a beleza pra vocês aí, ó. Vou pegar pra aguardar as pedras ali, ó. Tá vendo? Vamos lá, com as caçaduras lá, que vamos... Vamos jogar a dor aí, galera. Família animada, viu? Nunca mais eu tinha feito um conteúdozinho desse pra vocês. Nunca mais eu também vim pescar. Aí hoje eu resolvi vir. Hoje é dia de finado, né? Dois de... De novembro. Tô fazendo esse conteúdo aí pra vocês aqui do Velho Chico. Tem um aí, mas foi... Vindo lá pra cá. Esse nós estamos coitados aqui no porto. Mas já estamos embora, já que hoje o Fio tá... Tá colaborando com a gente, não. Vamos lá, machando essa beleza. Velho Chico. Na mata ali, ó. Só em gaseira. Eu já falo nessa árvore aí, ó. Em gaseira da vida do Velho Chico. Puxa, que... Pois é, galera. Vai lá, se inscreve, dá like, vamos compartilhar aí, viu? Tchau.